A gente volta a falar da tristeza que tomou conta do Brasil hoje. A Direção-Geral de Gestão de Risco e Desastres da Colômbia informou agora há pouco que as buscas no local do acidente foram encerradas. Como quatro passageiros não embarcaram no avião, o total de ocupantes oficial é de 77, sendo que seis sobreviveram à tragédia, 72 mortos já tiveram os corpos resgatados. O desastre aéreo com o time da Chapecoense comoveu o mundo. Jornais estrangeiros noticiaram a maior tragédia do esporte brasileiro. No Barcelona, os jogadores fizeram um minuto de silêncio. A equipe do Real Madrid também homenageou as vítimas. O jornal argentino Clarim registrou que a torre de comando perdeu contato com o avião a 50 quilômetros do aeroporto. O francês Le Monde relatou que as condições climáticas no momento do acidente eram péssimas, com fortes chuvas e ventos. Na Espanha, é o país noticiou a mudança do voo horas antes do embarque. A CNN trouxe como destaque os sobreviventes. O britânico BBC replicou as palavras da nota oficial do time. Deus esteja com nossos atletas, funcionários, jornalistas e outros convidados que viajavam com a nossa delegação. The Guardian também noticiou o acidente. O que é o país noticiou o acidente?